Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Márcia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês alguns vasinhos que eu fiz com garrafa PET. Uma ótima ideia aí para reciclar e o importante não é o modelo do vaso, não é a cor, não é o desenho, o importante é reciclar, gente. E tem bastante modelinho aqui, bem simples, fácil de fazer e acho que vocês vão gostar. Vou mostrar para vocês agora. Olha pessoal, tanto de modelinho que dá para vocês fazerem com garrafa PET. São simples, rápido de fazer, mas que fica muito, muito lindo, gente. Eu amo. Eu sinto uma sensação tão boa quando eu olho eles assim, todos juntinhos. Eu acho muito, muito lindo. Tem pessoas que não gostam, mas eu amo. Eu amo esse tipo de trabalho, eu amo o resultado, o final, sabe, tudo assim. Eu adoro arrumar e eu amo reciclar. E aí dá para vocês copiarem aí. Eu tenho o passo a passo de todos esses vasinhos aí, pessoal. Esse vídeo é assim, especialmente para você que está chegando agora, que está entrando no canal agora. E aí eu tenho aí o passo a passo desses vasinhos. Se vocês quiserem fazer uma visitinha para estar ajudando no canal, eu agradeço. E deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem. Olha só que lindeza. Essa jarra. Aí tem essa tacinha aqui, ou esse outro vasinho aqui. E aí vocês decoram, pintam do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Se não quiser pintar, também não precisa pintar. Eu tenho vaso ali também sem pintar. Olha só a gatinha. Esse bule também aqui, ó. Eu acho ele bem bonito. Tem bastante tempo que eu tenho ele. Olha outra jarra aqui também. Que eu acho ela bem charmosa. Esse outro joguinho aqui também. Olha o gatinho. Essa daqui, ó. De pimentinha. Tá precisando dar uma retocada. Tem vários vasos aqui que tá precisando dar uma retocada. E eu sempre faço isso aqui, pessoal. Porque se você não cuida, tudo que você não cuida vai morrer. Acaba acabando. Acaba estragando. Morrendo. Se você cuidar direitinho, vai durar bastante. E aí eu vou... Esses vasos que tá assim, ó. Tem alguns que estão descascando. Tem outro aqui, ó. Também aqui. Que tá descascando. Aqui. E aí, quando acontece isso, eu vou e retoco a pintura. Eu repinto. E é assim que tem que fazer. E aí eles vão durar bastante, pessoal. Pessoal, eu tive que parar aqui por conta do barulho. O carro do produto de limpeza tava passando. Aí eu tive que parar. Então, pessoal. Eu sempre tô fazendo isso aqui quando precisa de um retoque. Eu sempre tô retocando. Sempre tô cuidando. Porque se você não cuida, acaba rápido. Ou até mesmo morre. Tipo a plantinha. Se você não molhar dela, se você não cuidar dela, ela vai morrer. Claro que vai morrer. Então, se você fizer isso sempre, você vai ter o vazinho aí. Bastante tempo. E a tinta que eu uso é essa tinta aqui, ó. Essa tinta pra artesanato. Ela é muito boa. Ela é bem resistente ao tempo. Eu gosto. Eu só uso dessa daqui. Dessa PVA. Ela é tinta pra artesanato. Ela é fosca, viu, pessoal? Mas tem a outra também, a acrílica, né? Que ela é brilhante. E aí vai do gosto de vocês. Eu gosto dessa. E essa também, ela é um pouquinho mais barata. E aí, ó. Olha só, gente. Esse vaso aqui. Que lindeza. Deixa eu virar ele aqui. Ó. Ele é bem simples de fazer. Esse Francesco Balde. Eu coloquei ele aqui bem pequenininho. E olha só como que ele já tá. Que coisa mais linda. Esse daqui também eu acho bem bonito. Ele tinha um cordãozinho aqui brilhante. Acabou. Tipo esse aqui, ó. Acabou saindo. Mas aí eu vou pregar outro. E é assim mesmo. Gente, olha só. Essas taças aqui também, ó. Que lindeza. Gente, eu amo fazer essas taças. Esse bulinho aqui, ó. Olha só que lindeza. Muito lindo. É bem simples, pessoal. Como eu falei, é bem simples. Mas que fica muito bonito. Eu fiz esse vídeo mesmo. É pra você que tá chegando agora. Pra você que gosta desse tipo de trabalho. Tenho certeza que algum desses aqui vai agradar vocês. Vai agradar você. E aí vocês vão fazer. E ajudar o meio ambiente. Que o importante, que nem eu falo sempre aqui, pessoal. O importante é reciclar. Não é a cor do vaso. Não é o modelo do vaso. O importante é vocês reciclarem. Gente, eu também acho muito fofo esse daqui, ó. Ele é tão simples de fazer. Eu tenho o passo a passo dele. Essa outra taça aqui também, ó. Linda. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam aí de tá deixando o like. De vocês. Pra tá ajudando no canal. E até a próxima, pessoal.